Após um ano e 20 dias na administração, a secretária de administração, Lucimar Andrade, deixa a pasta. A cerimônia de saída e de posse do novo secretário aconteceu agora pela manhã na prefeitura. O prefeito Donizete lamenta a saída de Lucimar, mas sabe que é por algo nobre. Ela saiu por motivos particulares e não foi por uma necessidade dela, da família dela, ela resolveu retornar para Dourados, lugar que ela morava, tá certo? E diga-se passagem por uma causa nobre, que ela dando uma licitação especial à família dela, ao pai dela, principalmente. Então, a Lucimar deixa conosco aqui esse dia, mas deixa lembranças. Uma secretária arrojada, uma secretária competente, organizada, com muito desprendimento. Então, a posta da saída ganhou muito com esse um ano e 20 dias aqui na Lucimar. Então, a Lucimar, nós vamos ficar com saudade dela, tá certo? Então, parabéns a Lucimar, que Deus possa dar a você muita paz, muita alegria, porque você vai deixar muita saudade aqui em Boas Nacerda, no meio dos seus pares, no meio do campo político, dos vereadores. Ou seja, tinha todo um trânsito, uma forma prática de se lidar com pessoas. Quais foram os critérios adotados para a escolha do novo secretário? O critério foi técnico. O Anderson é um companheiro nosso, conheço ele há muito tempo, conheço a família dele. E o Anderson também participou da nossa equipe de transição. E o Anderson, eu venho observando o Anderson desde o começo também. O Anderson tem o mesmo pensamento meu, a mesma vontade, tá certo? E ele é um técnico também. Então, ele vai ocupar uma pasta também muito importante, que é o caso da administração. Então, ele tem todo um perfil que encaixa exatamente com a administração. Então, é uma pessoa da minha confiança. E eu tenho certeza que ele vai desempenhar um bom serviço nessa administração aqui para Boas Nacerda. Não tenho dúvida disso. Para a ex-secretária Lucimar, apenas saudades de um sentimento de dever cumprido. Nós conseguimos deixar vários projetos encaminhados em um período de um ano, onde a gente passa a bola nesse momento para o nosso amigo e o novo secretário Anderson. Mas penso que tentei realizar um bom trabalho, tanto servidores, tanto para a administração Donizete, quanto para o município de Pontes de Lacerda. Anderson Lima, já atuante na administração Donizete Barbosa, assume a pasta e ressalta o trabalho já realizado por Lucimar e garante continuar a altura. Vamos dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pela secretária Lucimar, buscando sempre um melhor atendimento ao contribuinte e o desenvolvimento continuado do servidor, a valorização do servidor municipal. Será um desafio que pretendo cumprir da melhor maneira possível, utilizando todas as ferramentas disponíveis pela equipe Donizete. Essa transição da iniciativa privada para o poder público, como você encara tudo isso? É um desafio, um novo trabalho, um setor que eu já tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, e é trabalhar. Existe uma pequena diferença entre o setor privado e o setor público, mas acredito que com muito empenho e dedicação as coisas vão acontecendo de maneira natural. O poder legislativo também trabalhou em parceria com a secretária de administração. O vereador Anderson Barbosa também lamenta a saída da secretária. Olha, eu lamento a saída da secretária Lucimar, por motivos nobres, como ela mesma já frisou aqui, o próprio prefeito, uma pessoa que tem atuado de uma maneira muito eficaz junto a nós lá do legislativo, sempre muito atenciosa, sempre muito eficiente, vai deixar saudades para a gente, entendeu? Nós precisamos de pessoas assim, com articulação, com competência, com eficiência, porém também já posicionou aí o nome do Anderson, que eu acredito também que vai ser uma pessoa que vai estar fazendo um trabalho muito bom junto ao legislativo municipal, representando muito bem o executivo.